Aqui está comigo o vereador João da Dica, que colocou um projeto sobre o saneamento do Fernando da Pista. Vereador, é um problema de muito tempo, né vereador? Realmente, Alex, a gente que anda lá na comunidade do Fernando da Pista, vê o povo sofrendo com as forças cheias, não tinha carro de força, agora está tendo. Mas, se Deus quiser, com esse novo projeto que o vereador João da Dica está projetando e o prefeito vai acatar, se Deus quiser, o saneamento básico do Fernando da Pista vai tirar todo mundo desse sofrimento lá do Fernando. Porque a gente foi aprovado por nove votos o projeto, todos os vereadores aprovaram. Eu fico satisfeito com o projeto, que é um projeto bem para a saúde, é bom para a saúde. O que você passou lá, você viu já como está a situação lá da comunidade do Fernando. É um projeto que vai melhorar muito a saúde do município. E vamos seguir em frente, que começar logo no terceiro milênio vai, e no terceiro milênio o novo Pacífico vai ser saneado primeiro. Eu acho que lá para o final desse ano, para o outro início de janeiro, janeiro que vem, o Fernando da Pista, se Deus quiser, vai estar saneado. E tem mais outro também, sobre a rua lá da menina que foi, do acidente que houve, da tragédia que houve lá no Renanço. A menina de Tacopetanoano hoje, Ana Clara de Lima, Tacopetanoano hoje, eu falei com o Caviano para homenagear ela, um presente que ela está vendo lá, a rua de Boicafé, com o nome de Maria Clara de Lima. O nome da rua, homenageando ela, onde ela estiver, ou está acopetando o ano, ou se ela tivesse aqui mais gente, está acopetando o ano. Está lá no Rio de Céu, os avós e a mãe animados com essa homenagem a ela. Muito obrigado, Alec, a TV Pacífica está de parabéns, completando todos os eventos de Pacífica. Muito obrigado, Alec. Então está aí, dentro da Câmara Municipal, TV Pacífica, valeu.